Este é o Oficial Chambers do Team STARS Bravo. Por favor, se identifique. Tem alguém lá? O governo anunciou que havia colocado um processo que estava em formação. Mas, como uma série de anos, quando vários processos se tornaram, o governo local entrou... Durante o BGS 2015, nós tivemos a oportunidade de testar Resident Evil 0 HD Remastered e sentir um pouquinho das mudanças que a Capcom fez ao jogo. O Resident Evil 0 saiu originalmente em 2002 para o Gamecube. Se você, assim como eu, não teve a oportunidade de aproveitar na época, pode jogar agora com controlos mais modernos, gráficos mais bonitos e um áudio melhorado. O jogo começa com o trem sendo atacado por uma espécie de sanguessuga mutante que não deixa nenhum sobrevimento. Enquanto isso, uma equipe da STARS está se dirigindo para investigar estranhos assassinatos que estão ocorrendo em Raccoon City. Como nada é fácil nessa vida, um acidente ocorre com um helicóptero que os leva fazendo com que eles tenham que fazer um pouso forçado. Seguindo os clichês básicos, a Exhibit decide se dividir, porque isso sempre é uma ótima ideia em um jogo ou filme de terror. Sobre as mudanças gráficas, muitos dos itens que ficavam em cima de mesas e precisavam de texto para descrever o que eles eram, só de olhar você já consegue entender o que é cada coisa. Isso ajuda muito na imersão. Pequenas placas que estavam no cenário para dar mais realismo ao ambiente e não eram identificáveis, agora estão legíveis. É só um pequeno detalhe, mas denota um pouco do capricho que a Capcom teve com a recriação desse Remaster. Na questão dos inimigos e personagens, houve mais cuidado do que em Resident Evil HD Remaster. Em vez de apenas atualizar as texturas, os modelos também foram levemente melhorados. Os zumbis são mais decadentes, mas a mudança mais notável é na protagonista, a Rebeca, cujas mudanças podem ser bem percebidas em seu cabelo e também na sua boca e olhos. Tem mais brilho, mais vida. Tal qual Resident Evil HD Remaster, você pode escolher entre duas configurações de controle. Controle de tanque, que é mais voltado para quem jogou o original e gosta daquela sensação saudadista e quer viver como o jogo era originalmente. Ou controle analógico, que é mais próximo do que a gente tem hoje, mas que ainda tem algumas limitações por conta da câmera fixa. Para quem não jogou o original, qualquer uma das duas opções pode parecer um pouquinho estranha no começo, mas são uns 10 minutos e você se acostuma e vai conseguir se virar muito bem contra qualquer monstro em que apareça. Baseado no pouco que vimos, a Capcom parece ter feito um bom trabalho para deixar o jogo realmente bonito. Os contrastes de luz e sombra são mais filmativos e os ambientes são repletos de detalhes, isso ajuda muito no clima. O resultado disso é que você tem ainda mais medo de quando passa por uma janela, afinal de contas isso é Resident Evil e você sabe o que acontece com janelas em Resident Evil. E é isso, continue acompanhando o Jovem Nerd News no Twitter, Facebook, Youtube e no site jovennerd.com.br E aí A Skill